O vendedor Marco Antônio Gomes da Silva perdeu a prova do Enem ontem, ontem foi a prova de redação, né? Depois de ter sido retirado da sala do exame no meio do teste, o Marcos foi retirado por causa de um mandado de prisão em seu nome. Não, não é possível. A coordenadora da sala chamou, explicou a situação, ele foi pro pátio, só que aí, olha que situação, chegou lá os policiais, abordaram ele, ele disse, não, pois não, tem um mandado de prisão contra o senhor. Documento, por favor, quando pega o documento, não é ele. A pessoa tem o mesmo nome que ele, mas o nome dos pais é diferente. Ainda assim, ele foi levado a uma delegacia, fez o... Já mexeu com psicológico. Já mexeu. Pressão digital, pressão digital não é o cara. Nossa! Ó, não é o senhor, perdão, erramos e tal. Como assim, gente? Aí ele foi até levado pra uma outra delegacia pra poder fazer um boletim de ocorrência contra a própria polícia. Claro! Só que aí é o que o Paulo Gomes falou. Primeiro que não pode voltar. Uma vez tendo saído, não pode voltar. Sim, já era, dá a prova do Enem. Segundo que o psicológico foi pro buraco. É, já não presta mais atenção. E o tempo todo que ele perdeu fazendo... Quase duas horas. Já é. E já tava com duas horas de prova. Nossa! O INEP, que é o órgão que cuida do Enem, diz que ele pode fazer a prova novamente, tem que fazer aquele pedido de reaplicação. Agora, o Marcos disse, ó, se fosse hoje ele não ia nem entrar no site porque ele não tá com cabeça. Claro. Porque ele ficou constrangido e tal, chateado pra caramba, enfim. Vamos ver se alguma autoridade... É, mas... Chegaram, vem cá, meu filho, você vai fazer de novo, ao dia, assim, assim. Dá pra processar até o Estado. Ah, e ele vai fazer isso, mas caramba, ele queria fazer a prova, né? É. É mais um ano que o cara vai perder. Gente, estou em choque. Caramba, meu. Coitado. Isso prova o que, bicho? É a justiça não foi feita, né? Isso prova o quê? Vai provar o quê? É.